Eu preguei a palavra, mas eu acho que já preguei a palavra, não tenho certeza, mas eu acho que já preguei. Mas de qualquer forma essa é a intenção mesmo, se eu já estiver pregado, a intenção é repetir a palavra. Até porque um tempo atrás o Vinícius falou algo no culto de Clarpe, que ele tem uma passagem na E.A. Onde os apóstolos pregaram e depois o povo pediu para que os apóstolos voltassem e pregaram tudo de novo. Depois eu vim para ver um amigo aqui e compartilhar o áudio com a gente, que ele também já tinha ministrado. E tudo aquilo que nós temos visto, não foi de explicadoras, não foi de explicadoras. Nós tínhamos falado, acho que tem umas partes, umas partes para os apóstolos, mas falamos sobre removendo o véu para os apóstolos e para os apóstolos. É, não é nem o que tem discutido, não é? Cada uma tem a sua característica de serviço, nós falamos sobre o véu da justiça própria, o véu do... Qual que é isso? O desprezo. O desprezo, o desprezo, o desprezo, as consequências, não sei se tem mais. É, não tem mais uma coisa. Tudo isso é relacionado à visão. Né? Esse é o problema que é removendo o véu que torne-se igualzinho. E, justamente, eu quero falar algumas coisas sobre a visão. Enquanto isso, pode a gente abrir a melhor parte da ideia. E algumas coisas que nós ouvimos no começo do ano, daí o que nós falamos a educação no começo do ano para a gente, sobre aquela sobrepassagem da nuvem lá, de números, né? no começo do ano, no final do ano passado, no começo do ano, não sei se você lembra. Ele ministrou sobre a nuvem, que a nuvem vai se mover. Nós temos que estar com o nosso memória nas cenas, nossos ouvidos abertos, para aquilo que Deus iria fazer ao longo do ano. E, é uma administração de várias características. Depois, nós ficamos aí, janeiro, fevereiro, trabalhando naquela palavra, tratando de entender algumas coisas, tratando de liberar algumas coisas que a gente estava entendendo, que Deus estava fazendo a decisão para os homens humanos. E, é uma coisa que tinha acontecido. Amém? Amém. Umas coisas que ficam feitas. Por exemplo, na casa da administração, eu falava com a gente que seria um tempo de... que Deus nos iria fazer convocações, 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 e, mesmo que isso é mais útil, em determinado lugar. E, essas coisas que tinham acontecido, em relação à quantidade aquela, estava em vario de funcionalidade, essas coisas aí, eu não fui ainda em um curso só, e tinha até... porque aquilo daí eu tenho que tomar, acho que até ontem aí também, que eu tenho que tomar um café aí, com o pessoal aí. E, está acontecendo isso. E, uma das mais vezes, aquela administração é que o povo já estava estar junto, e atento, junto e atento. Porque, quando alunos se movem, é movem, o povo todo tipo se movem. E, agora, nesse dia, nós temos que ser uma coisa sobre a igreja, e que a igreja é o lugar que a gente se curar, a igreja é o lugar que a gente caminha junto. Não é que ele fala que, assim, é... Ah, que eu sou chato, que eu fico ligando, que eu fico ligando, que eu sei o que. Eu achei que, às vezes, eu não estou acendendo a igreja. E, às vezes, ela vinha mesmo. Mas, é porque ela enxerga um lugar que, às vezes, a gente não enxerga um. A vez, chegando em um lugar, só por trás, e, de repente, eu, você não enxerga um. E, quando a gente enxerga um lugar que é bom, a gente quer que for o salvo. José e Pará, a gente enxergou a terra. Eles chegaram empolgados. Os outros dez enxergou a terra. Eles chegaram empolgados. Mas, os dois que enxergaram a terra, chegaram empolgados, a gente tem que empolgar a terra. Mas, os outros dez enxergou a terra. Amanhã, a gente vai falar de um segundo segundo. 1 Samuel 4, 3. Versículo 1, versículo 3. 3, 1, versículo 1, versículo 1. 3, 2, 1, versículo 1. E, pessoal, o que eu acho interessante desse texto, é que as visões, elas não eram presentes. E o mais interessante ainda, é que o Eli, já estava com as ruas escuras, já não estava enxergando mais nada. E o que é mais interessante ainda, é que os sacerdotes que se corrompiram, estavam corrompendo uma geração. Porque o texto diz que Eli estava dormindo, e Samuel também estava indo dormindo. Há um perigo muito grande que eu estou aprendendo na visão espiritual. O perigo é que a gente corrompeu o propósito já fora de uma geração. Nós somos de uma geração, acho que a grande parte aqui, é de gente que veio de uma geração que corrompeu o propósito. E não corrompeu porque são malosos, porque também não foram excluídos, porque também não tinham visão. E porque não tinham visão, transfiriam esse legado corrompido para nós, a gente veio de uma geração sem visão. Visão única, que é a palavra da moda. Qualquer lugar que você chega fora, tem a palavra que é visão e visão. O mundo corporativo, visão e visão. Todas empresas que você chega fora, não, é só aquela visão, qualquer missão que você empregar, a missão é essa, a missão é essa. Desde as grandes multinacionais, até as empresas do menor. elas têm uma visão e têm uma missão. Por quê? Porque a visão e a missão mantêm o tiro disso. Você já chegou a um lugar assim, que é que você está fazendo um projeto, está fazendo qualquer coisa assim e tal, uma rua e um familiar, vai para um familiar, vai para um churrasco lá e tal. Aí está todo mundo correndo atrás, você está lá, corre atrás, corre atrás daqui, corre atrás da gente, aí você vai, você vai procurar aqui, cada um, ninguém está nem aí, estamos ali, perto daquela liga, não é? Porque nem todo mundo está enxergando a mesma coisa. Nem todo mundo tem o mesmo propósito. E o problema da visão espiritual, a visão espiritual, ela tem duas pertences negativas. A primeira, a cegueira, você não enxerga nada. A segunda, você não enxerga demais, mas às vezes estão erradas. são as duas pertences negativas da visão espiritual. Ou você não está enxergando nada, que é o caso de Eli, ou você está enxergando demais, a direção da nada. E tanto, uma a volta a outra, vai ser prejudicial no desenvolvimento do propósito de Deus, na manifestação do reino de Deus na Terra. Isso vai gerar na igreja partilidade, vai gerar na igreja perda de autoridade, vai gerar na igreja perda de governo. É o exemplo da igreja de Alcité, a igreja de Alcité, ela estava enxergando demais, mas a direção é nada. Ela estava enxergando para ela. E ela achava que ela era rica, que ela era abastada, que ela enxergava demais. Mas o Deus chega para ela e fala, você está enxergando, mas a direção é nada. porque você não é nada disso que você está enxergando. Você é pobre, cega e louco. E Deus fala, eu aconselho que você comprimir ou, ou livre, e ver. E a ver, tem que dizer a representatividade. E é só problema da igreja nesse sentido. Eu vim a representatividade e não consegui exercer o governo. E o primeiro governo que nós temos que exercer é sobre o nosso caminho. A moda hoje é falar do reino de Deus, é falar do governo de Deus. Mas para que a gente possa exercer governo fora da... governo na política, na administração, a gente primeiro precisa exercer governo sobre a nossa vida. Há uma característica no futuro do Espírito que é domínio próprio. Domínio próprio, claro, de governo pessoal. Eu preciso aprender a dominar minhas questões, eu preciso aprender a me dominar. Os meus instintos, a gente não está falando, ah, eu não tenho direito, eu sou a primeira, quando eu vi, eu já fiz. Então, a gente precisa aprender a dominar essas coisas. Amém. Ah, quando eu vi, eu já cumpri. Ah, quando eu vi, eu já falei. Ah, quando eu vi, eu já fico com o que? Então, a gente precisa aprender a trabalhar nessa cara na nossa vida. Por quê? Porque se a gente quer exercer o governo de Deus, e manifestar o governo de Deus, as ações da Terra, no primeiro mês, exercer governo sobre o nosso caminho. Também, é mesmo isso. Verdade. Mas, vamos deixar o Espírito de Deus trabalhar no nosso caráter. A gente não vê Jesus falar assim, ah, quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, eu já não sei o que. Não, porque ele deixava ser enviado pelo Espírito. Ele deixava o Espírito trabalhar nele. E muitas vezes, nós queremos exercer o governo de Deus. Mas, a gente não quer exercer o governo de Deus. E a grande sacada de Davi, sabe o que é aquilo ali? Quando ele ligava na bola, ele olhava para dentro, ele não ficava cruzando, ah, Deus é aquele, ah, não é aquele, mas não, não, Jesus, o Senhor não pode te dar o seu Espírito de mim. O Senhor não pode parar de trabalhar dentro do meu interior, não. Não, ele diz que Deus é Espírito. Crie em eu, crie em mim, a Deus, o coração cumprido. Trabalhe, meu caralho. Trabalhe nessa sala de onde eu sou desformado. Aonde eu sou desformado. Trabalhe nessa sala da minha vida para que eu não possa errar de novo. Mas, muitas vezes, o erro, ele começa a fazer parte da nossa vida. E a gente vai empurrar as coisas para a barriga. A gente vai mexer nas coisas assim. Não, eu sou assim. A Cris que falou para a Cris, a Cris, a Cris, a Cris não chega aqui, vamos lá na música da Gabriela, Cris? Não, também. Domingo Nacional. Ah, Domingo Nacional. Ah, eu não sei daquela Gabriela, sabe que é a música aqui? Ah, eu não sei daquela Gabriela, sabe que é a música aqui? Pega isso de novo, né? Pega isso de novo, né? Pega isso de novo, né? Pega a Gabriela lá na sua musicificadora, que eu não sei, eu estou aqui, eu não sei a minha vida, eu não vou olhar aqui, eu vou fazer no meio da... É, vai do meio da... É, vai do meio da... Não, foi? E a gente vai empurrando. Vai deixando o que não acontecer. A visão espiritual, a visão profética, como você quiser, ela tem que ser clara, ela tem que ser distinta e ela tem que ser precisa. A gente tem que enxergar as coisas claramente. A gente tem que enxergar as coisas claras. Eu vou olhar para o que eu fiz ali e na hora que eu falava primeiro, que nós temos que nós tenhamos a visão clara, para que ao ter a visão clara, eu tenho a orientação. É isso aí. Porque às vezes nós queremos a orientação, prefiro dizer, o senhor tem que me orientar, mas a gente não tem enxergar uns tantos, não é que o senhor vai te dar uma orientação, precisa ser que o senhor está enxergar nada. O texto diz que ele ficou para o Abraão, cadu um menino, e Abraão foi em direção ao monte, e Deus diz que o Abraão negou os olhos e viu o lugar lá no monte, lá no alto monte, que ele recebeu a instrução precisa do que ele queria fazer. Ele sabia mesmo que ele ia certificar Isaac, não? Lá, no alto monte, ele recebeu. Mas ele enxergou o lugar primeiro. O texto diz que ele levantando os olhos, ele enxergou o lugar, a ser alcançado, e ele sobe com o menino e lá ele começa a receber instruções precisas de como preparar o altar, porque ele tem que fazer Deus, lá que o senhor vai sacrificar mesmo do homem. Pois lá, lá no que lugar? Lá que a gente precisa estar, é o lugar onde a gente enxerga as coisas claras, para que a gente possa receber instruções e orientações precisas do que você fez. Por isso que a Abraão precisa ser clara, distinta, distinta por quê? Porque ele se confunde. E precisa. A visão dele, ela é algo unificador. O povo de Deus, como o povo de Deus, eles estão enxergando as mesmas coisas, então, olha o que fala isso aí. É, visão, não é todo mundo fala a mesma coisa, não é todo mundo enxergar a mesma coisa. O grande diante das denominações, é que as denominações, elas querem que todo mundo faça a mesma coisa. Mas não é visão. Isso é estratégia. A visão é todo mundo enxergar a mesma coisa, mesmo fazendo coisas diferentes. Eu posso fazer algo diferente com o Rodrigo, mas se eu estou enxergando a mesma coisa, eu vou alcançar o mesmo lugar que ele, sempre não. É o que vai me morrer, até o lugar que eu vou alcançar. Então, as denominações, elas ditam estratégias como se fossem... Olha, nossa visão é essa. Nós temos que usar cadeiras vermelhas, nós temos que pintar a parede de rosa, o diácono fica com a cabeça branca e calça preta, e com o pé sozinho do lado, tem que chegar 5, 15 minutos antes do ponto, fazer a reunião. Então, isso é estratégia. Sério, irmão. Ah, estou carrado! Hoje a mãe me deu com a roupa azul, olha, está na escala para entrar, está na escala para ficar na corda outra, para ficar no convidou, talvez não tem exceção, mas olhar para o Pascal, ele tem um camisão azul, tinha que ser esse grande. Então, Daniel, eu só não posso ficar. É estratégia, então. Então, estamos falando que os caras de processo, tem errado, mas é que a gente confunde estratégia com visão. Então, o pessoal é que todo mundo tem que ter, e visão também. Mas o problema não é fazer todo mundo a mesma coisa, é enxergar todo mundo dentro de um lugar a ser alcançado. Um pode estar trabalhando junto na frente boa, o outro pode estar trabalhando no fim pesado, mas que todos estiverem chegando no mesmo lugar, e estiverem no objetivo de alcançar o mesmo propósito, não tem visão. Amém. Amém? Vamos lá. Então, a visão dela é um fator unificador. Quando o povo saia, eles estavam todos enxergando a mesma coisa, todos enxergando o mesmo lugar, eles se tornavam como uma morada. Eles não eram devastados nunca. A geração de Moisés que morreram no deserto, o problema é que eles estavam enxergando na direção errada, eles estavam enxergando a eles, eles estavam enxergando a ele, eles estavam enxergando a ele, eles estavam olhando para trás. Então, quando eles tinham rápidas atitudes, eles ficavam enxergando dos pepinos, dos galhos, dos tepulcros de Egito, o povo se fragmentava. E quando nós fomos fragmentados, nós fomos uma cena aparente do inimigo. Porque o inimigo encontra a brecha, e onde a brecha, o inimigo é essa. Ele começa a enxergar as portas de dentro da porta. A igreja, durante muito tempo, a igreja evangélica do Brasil, ela se preocupou com a influência que vinha de fora. Porque a influência estava acontecendo de dentro da igreja. O problema da igreja estava dentro dela. A igreja estava preocupada com o carnaval, ficava preocupada com os barzinhos, ficava preocupada com isso, ficava preocupada com a pirâmide. O problema da igreja, sabia da igreja? Não está fora. O problema da igreja era uma geração que havia perdido a vocação por causa da igreja que nem tinha. Enquanto os planos da igreja, a gente estava dizendo, sabe por quê? A volta de referência é rouba do cartão. E a volta do cartão, rouba do nosso destino. E a volta do destino, quando a gente corrompeu o propósito. Enquanto os planos da igreja. A Ana, cara, a Ana, ela chorava por esse destino, 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 ela tinha que ter filho, e aí um dia recebe uma palavra e o sacerdote ali, liberou uma palavra sobre ela, o sacerdote ali, um fiado, liberou a palavra sobre ela, e quando liberou a palavra sobre ela, o texto ali, ela estava por se plantar e caiu. E quando ela recebe a palavra do sacerdote ali, o sacerdote ali, ela se alega, ela vai para a casa dela e faz o tempo, ela dá a luz para ela. É um fiado muito interessante, ela manda um medo da casa da luz de viada. Isso fez a ver seiente de dar para a casa da luz de viada. Isso que a rosa da vida. Ué, isso fez a ver seiente de dar para a casa da luz de viada. O terceiro dia, que ela, depois que o menino do meu amor, ela levou o ano para casa do exército, o sacerdote desfiado, uma família que tem um desviado, uma família inteira, que o próprio Samuel mais fácil chamou, que era um filho desviado, desviado. Ela mandava o menino e mandava passar do exército. Mas o terceiro dia, que o outro ano, ela levava o Arthur do Camargo, Samuel. Sabe por que, que cobertura? Uau! Nossa, que demais! Não se preocupe. A igreja fica preocupada. Ah, meu filho não pode fazer faculdade porque está perdido. Ah, meu filho não pode crer. Se o seu filho tiver cobertura espiritual, ele pode entrar em qualquer lugar. Samuel estava na casa de um outro desviado e ele não se corrompeu. Sabe por quê? Porque todos os anos, a Ana levava uma turma para nós para ele. Todos os anos, a Ana investia na cobertura espiritual. Amém! Glória a Deus! É isso aí! Sabe por que nós temos que aprender a andar unidos pela lição. Nós temos, 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 nós temos que ser unidos pela lição. A igreja primitiva, a expectativa dos caravários tão grande em Deus, eles vendiam tudo, cara. Eles vendiam tudo e eles estavam juntos. A grande sacada do livro em teatro é que em todo momento não seria a igreja reunida. Estavam juntos no mesmo lugar. Eles vendiam tudo. Eles tinham tudo em comum. Eles sempre estavam juntos, unidos. Por quê? Porque a perspectiva deles era o céu. O que eles enxergavam era a mesma coisa. Eles tinham todos o mesmo objetivo de aportar o mesmo lugar. E isso é o que impacta, isso é o que me impacta na igreja primitiva. Na igreja escrita no livro de Atos. Porque quando nós chegamos na mesma coisa, nós somos unidos por aquilo que faz. Na igreja escrita no livro dos caravários. E aí 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 Assim edificamos o muro Todo o muro se fechou Até a metade do seu aluno Porque o povo tinha ânimo pra trabalhar Mas eu vi que são palavras Que eu via os galáxicos Amonitas, os danos dos ditas Que a reparação dos muros De Jerusalém em Avante E que já se começavam a fechar E as pressas ficaram Sobre a mão avindada Ajuntaram-se todos com um acordo Para virem atacar Jerusalém E suscitar a confusão ali Porém nós jogamos ao nosso Deus E como proteção Os danos de guarda contra eles De dia e de noite Então disse Então disse Judá Já se faleceram as forças dos carregadores E os escopos são juntos De maneira que não podemos edificar o muro Estarão polindo nossos inimigos Nada saberão disso Nem verão Até que entremos no meio deles E os matemos Assim faremos Se está na alta Quando os judeus que habitavam Na vizinhança deles Dez deles se desceram E todos os lugares onde moram Subirão contra nós Então fosse o povo Com as famílias Que os lugares baixos E abertos E os graves dos muros Com as suas espadas E suas grafas E os seus arcos Inspecionei Descubo E disse aos nossos E aos magistrados E ao resto do povo Não os temais Lembrai-vos do Senhor Grande semelho E perejais Para os vossos irmãos Vossos filhos Vossas filhas Vossa mulher E vossa casa E sucedemos Que ouvimos Os inimigos E já sabíamos O que Deus E que Deus Tinha frustrado O exigno deles Voltamos todos nós Todos nós ao mundo Cada um a sua alta Daquele dia em diante Metade dos dois Moços que trabalhavam na alta E a outra metade Empunhava lãs Escudos, arcos E curados E os chefes Estavam fortes Toda a casa Os carregadores Que por si mesmo Tomavam as cargas Cada um Com uma das mãos Fazia alta Com a outra segurava a arma Os edificadores Cada um Trazia a sua espada As pintas E edificavam O que tocava a trombeta Estava junto de mim Disse eu aos nossos E aos magistrados E ao verso do povo Grande E extensa É a obra E nós estamos num mundo Muito separados Longe uns dos outros No lugar em que ouvir O som da trombeta Pararia a correr A ser conosco O nosso Deus Que ele gera por nós Amém? Que Deus conhecido aí Na reconstrução dos mundos É Só para que você entende Contextual Como estava construindo Reconstruindo os muros A igreja Você sabe Trabalhar em obra Não é fácil Quem realmente trabalha em obra Aí? Né? Entendeu? Trabalhar em obra Até o final da obra Era em cúreo né Porque ele em cúreo Nem era Você olha e vir pra cá Assim tem dois médios em cúreo Você vai carregar E tem muita mágica. E tem muita indústria para carregar. Estão até se animando. E há brechas no muro. Jesus disse que havia brechas no muro ainda. O muro havia escrito pela metade. Mas ainda haviam brechas no muro. Eles estavam animados, até o cansaço chegar. Eles estavam animados. O cansaço nem é pecado, não. A gente está cansado. O cansaço nem é pecado, não. Agora que eu tinha que fazer pecado. Meus irmãos viram cansado. Meus irmãos viram cansado. É mentira assim. A gente estava animando. Então, o cansaço nem é pecado. Porém, ele é cansado. Ele é cansado, aí... Depois a gente faz tratamento especial. Passa cheio ali. Tem uma lágrima para vestir. Faz tratamento de mim. Faz tratamento de Deus. Aí, o povo cansou. Porque havia muita pintura para ser carregada. Muita obra para ser feita. Muita presta para ser tapada. Aí, Neemias, ele para tudo. Cai para a cara. Eu preciso organizar isso aí. E ele divide por famílias. A reconstrução dos muros. Divide por turnos a reconstrução dos muros. Coloca uma família aqui. Coloca uma família ali. Tem condições de processo. E algo que me chama a atenção. Que o propósito de Neemias. Não era levantar os muros. Naquele momento. O propósito de Neemias. Era tapar as brechas. Porque ficaram sabendo. Inimito de início. E nesse processo de tapar as brechas. Aquela famosa história que ele dizia. Uma mão ele trabalhava com a espada. E com a outra ele trabalhava com a coelha de pedreira. Com as ferramentas que cada um tinha na mão. O amor ele empunhava uma espada. E com a outra ele tapava as brechas. E o texto diz que assim foi organizada a reconstrução dos muros. Mas o texto diz também que havia um homem que ficava numa posição estratégica. Com uma sombeta na mão. E o texto diz que Neemias falava assim. Nós estamos separados. O mundo é muito extenso. A obra é muito grande. E nós estamos separados. Geograficamente nós estamos separados. E a distância é muito grande entre nós. Aonde vocês estiverem. Vocês ouvirem o som de uma sombeta. Vocês se ajudem. No mesmo lugar. Esse homem ficava com uma sombeta na mão. Numa posição estratégica. No alto de uma montanha. E ele ficava observando. Quando o inimigo partia em direção ao povo de Israel. Ele soava a sombeta. O povo se juntava para ir à peleja. E assim eles terminaram a obra. E Neemias ficava extencionando os mundos. O texto diz que Neemias extencionava os mundos. O homem com uma sombeta do lado. Porque em qualquer momento do mundo. Eu devia atacar. Vocês sabem que eles tiveram sucesso na reconstrução dos mundos? Eles tiveram sucesso na reconstrução dos mundos. Porque todos que chegavam no mesmo momento. Porque eles estavam unidos no propósito. Porque a visão punifica. Nós chegamos aqui e falamos. Eu vou lá hoje com alguma boa palavra. Eu vou lá porque eu quero ouvir uma música legal. Eu vou lá porque eu não tinha nada para fazer mesmo. Eu vou lá porque eu posso não é chato. Eu vou lá porque eu estou em casa. Eu vou lá porque eu estou em casa. Eu vou de morrer mesmo. Eu vou lá porque cada um tem um propósito. Uma melhor vida aqui. Eu vou lá porque eu não tinha nada. Não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Divisão. O que é divisão? Quanto? Divisão são pessoas separadas. Por que são separadas? Porque tem duas visões. A divisão não é só uma pessoa para cá, outra pessoa para lá. As outras pessoas se separavam por quê? Porque o mundo chega a uma coisa e o outro chega a outra. Sabe o que é o início de divórcio e tratamento? Porque as pessoas ficavam e uma tem uma visão e a outra tem outra visão. A mulher que casa quer cuidar do marido. Até então, se fizeram o melhor, eles falam que não pode ter de buscar, mas o garoto também está presciado. O que é isso? A gente fez isso. 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 A gente fez isso, a gente fez isso. 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 E uma puga criou um cachorro. Porque as pessoas vão para o casamento e o marido vai achando que a mulher é uma cachorrona. E ele é uma puga. E ele vai estudar tudo que a cachorrona tem pra ele. E a mulher vai para o casamento e ela se acha uma puga. E ela vai achando que o marido é um cachorrão. E ela vai se juntar com ele para estudar tudo que ela tem direito. Aí os dois se juntam e os dois descobrem que não tem e não é um cachorro. Os dois são poucos. É um dependendo do outro. Cada mês é uma linha de mão luta. E não tem que ser um cidadão. Porque falta um e o outro são perto. E o outro tem demais e o outro está faltando. E assim, porque quando eles chegam no cadamento, eles têm que ter a mesma humildade. Eles têm que estar enxergando a mesma coisa. Para que haja humildade. Para que haja humildade. Para que haja humildade. Para que haja resistência. Não podia mal. Construir a discussão. Construir a discórdia. Porque se Deus fosse igual a gente, ainda bem que Deus não foi fazer um homem. Mas quando você fazer uma mulher, ele botou um homem para dormir. Porque se não o ladrão ia fazer a época igualzinho a ele. Porque nós os homens gostamos das coisas do nosso jeito. É assim ou não? Só eu. Pô só eu aqui, boro? Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não! Não precisa de nada, não precisa de nada, não precisa de nada. Não precisa de nada. Aí deu o que? O senhor falou agora para dormir, cara. Porque senão ele ia fazer a ela igualzinha a ele, ele estava pensando em igualzinha a ele, gostando da coisa que ele gosta. Ah, ele ia ter grafice ali. Ele tinha que saber só do que ele ia fazer. Ele chama o meu pai e a minha pessoa também escolheu, porque ele gosta também. Mas ele ia ter grafice. Eu ainda tenho minhas dúvidas, viu? Eu tenho minhas dúvidas, eu tenho minhas dúvidas. 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 Deus é nem louco. Aí a gente tem que buscar, mas como que a gente vai comprar, mas não tem quando a gente vai pensar, não, 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 não. Além de cantar, além de adorar, além de uma boa palavra, além de um momento de comunidade, tem que enxergar isso mesmo, a gente precisa entrar na espera de não se derramar na vida do outro. Sabe é isso? A Bíblia diz lá em uma coisa que o Paulo comentava em discussão, a respeito da gente hoje, ele fala assim, olha, quando você tem que reunir um de salvo, um de palavra de conhecimento, um de teofesia, um para em língua, um de discernimento de espírito, significa o quê? Que é um derramando na vida do outro. Esse é o conceito de reunião lá no livro de Coríntios, é um aportando na vida do outro, é um contribuindo na vida do outro, é um reparou na brecha que o outro deixou. Sabe, esse é o propósito desses dias, sabe, não é uma pessoa que não só falando, uma pessoa que não só instruindo, não, mas é um se derramando na vida do outro, é um contribuindo no crescimento do outro. Sabe, porque lá no livro de Eteros, fala aqui, o fim dos propósitos dos cinco ministérios, é que todos cheguem. Não é que chegue a Cris, não é que chegue o Elf, não é que chegue o Tiago, não é que chegue o Lebrão, é que todos cheguem. Amém. Até que todos cheguem à estatura de um moral parceiro, até que todos cheguem ao nível de maturidade excelente, sabe, até que todos cheguem ao nível de governo excelente, até que a gente chegue ao nível de governo excelente, aonde a gente consiga governar, nossa, que vai de doido, mas para que tudo isso fosse, né, para que isso aconteça, a gente tem que enxergar um lugar. Então, a gente precisa criar a visão. Sabe o que, desde a... ela foi roubada nesse momento aqui, porque a gente se tornou... Sabe o que é o meu pai de testemunha? A Cris fala que não vai ser fazer o meu pai de testemunha. É o pai de testemunha. Aí o cara é desfiado e fala de... Ah, o cara é estimável e agora não estimou mais. Ah, o cara devia, tá me dando... E daí? Vire aí pra frente. Pois é, o cara é desfiado e tem uma vida independente de culto? Então, o cara é desfiado e tem uma vida independente de antirrônio? Meu questionamento é o quê? Já querendo? Depois do processo de libertação dele, vir aí pra frente, quem aconteceu? Eu quero saber depois. Quer dizer, tá ligado com a senhora? Eu sei que esse Deus me foi melhor para salvar. Meu pessoal me foi melhor para libertar. Ou acredito que ele faz esse pecado mais. Eu não sei, é verdade. Eu gosto de vocês ter muitos camadas, né? Olha, eu era... Eu era... Eu era... Nenhum cara que vai falar comigo. Olha, eu era... 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 Aplausos 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 A igreja corrompeu no momento da reunião, porque a igreja fez os tempos e virou dependente. Nós não somos dependentes de Deus. Nós não somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos um dos que derramam na vida do outro. Nós somos de momento da universidade, para que haja manifestação dos outros. A gente fala assim, a gente fala assim, ah, mas peraí, eu não vejo mais os dons da igreja, eu não sei o que, mas para que a gente quer dono? A gente não aprendeu a se derramar um na vida do outro aí, mas o dia que a gente começou a se exercitarmos nessa prática espiritual de um se derramar na vida do outro, eu tenho certeza que a manifestação dos dons vai ser lá de novo. Aqui tem que ter um objetivo, agora os dons tem que ter um objetivo, os dons vai pro corpo, aqui que a gente já aprendeu lá no seminário, né? Os dons, a casa do corpo, com os dons é pra isso, mas a gente nunca praticou. A teologia tem uma coisa boa, não é? Mas ela gerou o que? Uma alinhão e tudo, a gente veio chegar no fim do lugar, aí virou o que? Virou o sistema. E não existe sistema libertador. Todo sistema ele aprisiona, sistema eclesiástico, sistema prisional, sistema educacional, qual é o sistema que é? Todo sistema aprisiona, não existe, não, 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 olha para um sociólogo aqui, eu debato com ele, não existe nem um sistema libertador. Nem, divide o ordem, nem um sistema libertador, todo sistema aprisiona, é aprisionado. Porque você tem que alinhar dentro de uma forma. Porque você tem que alinhar dentro de uma forma. Então, as coisas que elas devem se alinhar, você tem que alinhar dentro dessa forma aqui, olha. Esse é o nosso jeito que você faz. Isso é o nosso jeito que você faz. Isso aí, isso, isso, isso. Aí começa a ligar assim, os leis do Deus não, porque o avô do Paulo diz assim, se para de liberdade, foi difícil de liberdade. Mas não se submetam a gente de novo. O problema é que a gente não sabe nos influir da liberdade, cara. A gente aqui, no meio das vagas, a gente é um povo negro, a gente pode expar e a gente não faz. Por quê? Porque a gente se acostumou com a cartilha. A gente se acostumou com o rio de regra. A gente se acostumou com os ditatutos. Eu até começava com a válvula uma vez, eu fui... Você chamou de alguma coisa em algum lugar? Eu tinha um assinante, eu tinha um assinante, eu tinha um assinante vinha lá. Aí eu fui do paraíso. aí eu fui do seu Não é um assinante, eu fui daquela regra. Não, eu fui do meu assinante. Não, eu tenho um assinante, não é um assinante. Não, não é um assinante. Eu não queria caminhar da forma com aquela regra. Aí a gente não estáia e chega num lugar onde a gente não tem regra, aí a gente não cresceu. Quando tinha regra, a gente não funcionava. A gente não funcionava. A gente fazia com rebeldia. Ah, eu vou fazer com a nojinha, não sei o quê. Aí, quando a gente vem para um ambiente, aonde é preciso de um frigideiro melhor, a gente não faz também. Aí a gente fica naquele texto que Jesus fala assim, olha, eu toco plaza e vocês não dançam. Eu canto música de vermelho e vocês não choram. Eu como vocês falam que eu sou formidão. Eu não como vocês falam que eu sou endemoniado. Agora, o que vocês querem, senhor? Mas, querido, a gente tem que fazer as coisas para Deus, por relacionamento, não no real. É por relacionamento que a gente faz, não é para o resto. Não é porque fala que a gente tem que fazer, não é porque agora que ele está escrito, não é porque, não, a gente faz porque a gente é. A gente fala assim, às vezes aquele condombre ali tem uns condombre de Deus que são indigentes. É ou não é? Quando Deus colocou que Deus dá para a gente que são indigentes, não é porque a gente tem que fazer isso para caramba, mas a gente fala isso aí. Nossa, a gente não é internet. Quando você está aí, a gente está usando internet. Ah, tem muitas coisas aí. É claro. Não é porque, olha, olha, olha só para mim. Não é porque! A gente tem que adercer pelo amor de Deus. A gente tem que adercer porque a gente está enxergando o lugar. E quando a gente coloca isso para dentro de nós, e isso começa a acontecer dentro de nós, essa palavra começa a vindificar dentro de nós. A gente começa a enxergar um lugar. E quando a gente chega no lugar, a gente começa a enxergar um lugar. Amém? Então a gente corre dois perigos, ou a gente cai na feria da história, a gente não é enganado, ou a gente enxerga demais na direção. Dois extremos. Tanto um quanto o outro. Vai pra gente corromper. Vai pra gente perder um pouco. Amém. Amém. A gente possa encargar uma visão clara, a gente não possa encaminhar com uma visão social. Ainda que a gente faça, não, deixa a sociedade não se ver onde Deus vai nos mandar. Mas a medida que Deus vai abrir na visão, a gente vai caminhando. A medida que Deus vai abrir na visão, a gente vai dando parte de Deus, a gente vai se ver ela abrir na nossa direção. Portanto, muitas vezes a gente fala que a gente não enxerga, mas às vezes a gente não enxerga, porque a distância que a gente está do desafio que Deus quer, mas a gente está falando, a gente não é distante. E quando Deus abre um pouquinho a visão, a gente não quer caminhar porque a gente tem os nossos mesmos, a gente tem medo das transições, a gente tem medo de sair de um lugar e ir para outro. Às vezes a gente fica em um lugar, e aquele lugar que Deus reservou para nós, às vezes é um lugar que foi bom por um tempo, mas Deus abre uma nova visão e Deus fala, olha, eu quero que os filhos cheguem lá, e às vezes aquilo vai ficar tão bom, porque a gente não quer isso. Nós precisamos remover esses elfos. Nós precisamos conseguir esses elfos, nós precisamos caminhar. Olha, a gente não pode ser igual a casa de Elie. A casa de Elie era uma casa que eles não tinham prisões, era uma casa que havia corrompido tudo, e uma geração que estava a Deus nascendo. Então, mais uma nova visão dentro de Elie estava dormindo, porque Samuel iria dormir. Às vezes que estão lá dormindo, ele vai com o som. Samuel, Samuel, E quando ele disse que foi boa a atenção daquele som, ele entrou o caravão de Deus. Então, a profeta de Deus, que a sacerdote, ele mesmo nos guiado de algumas instruções para ele, que ele entrou o caravão de Deus. E a partir daquele momento, ele começou a enxergar e a visão do povo foi instalado. Basta ver o que o irmão mentiu. Mas quando nós enxergamos, a coisa errada, querido. Nós pagamos, a coisa errada. Sabe, eu comentava, acho que na sua modificadora, quando Davi, que ele entrou de trazer a arca da Leandro, de volta para Israel, eles trouxeram um tapo de boi, não foi? Às vezes a gente fala assim, ah, mas é daí Davi era um camestrão, por que ele não procurou fazer dólar? Por que não veio Deus que eu? Aquela geração, aquela geração não só devia custa, transportava a arca. Porque a última vez, aquela geração, a última vez, a arca foi transportada. Então, já para a outra, foi com os filhos que eles haviam levado a arca. E eles levaram a arca para o carro novo. Essa era a visão que eles tinham de transportar a arca. Transportar a visão de um carro novo. Aí quando Davi tinha ele, a grande sacada de traver a treza de Deus, de traver a arca de Deus no meio do povo de novo. Mas como a gente vai trazer a arca de Deus no meio do povo de novo? Ah, era um carro. Porque a gente já viu que a gente vai transportar a arca assim, e não aconteceu nada da vida. E eles trouxeram a arca no carro. E quando eles trouxeram a arca no carro, da morte ou de frustração. O texto diz que o coração de Davi se acertou com Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente fez uma coisa errada, nós fazemos essa coisa errada. E nós olhamos para os nossos experiências do passado. Aqui o que eu falo, a gente não pode ficar fazendo, não pode ficar certo. A gente tem que aprender a fazer o que é certo. Quando a gente às vezes fica olhando as nossas experiências do passado, as coisas que a gente no passado tem e deu certo, a gente começa a ficar olhando para aquelas coisas. que a gente tem que se manifestar com comportamentos e com ações diferentes. Ainda que lá atrás a gente tenha recebido comandos de Deus e a gente tenha aplicado esses comandos de Deus, e tem que ter feito certo. Mas nesse tempo a gente precisa enxergar a maneira certa de fazer as coisas. Não a maneira que deu certo, mas a maneira certa para esse tempo. eu acho que não foi. A gente não tem o direito de roubar os estilos de manhã, mas os estilos de manhã vão ser roubados. Chegou lá, então... Mas vamos terminar, os outros raros no Egito, e eles tinham uma... A gente está por 47, acho que vê-se tudo. 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48. O texto de figura de Espírito Santo, e já pode ser apresentado para o farol, o farol fala primeiro, não sei, para ele dizer, qual é a rotação de você? E eles falam assim, nós somos as coisas de hoje. Essa é a rotação. Aliás, a sala de 4430 anos. Nesse mundo está pronto a 533. O texto de... O texto de Espírito Santo, que faltou referenciais, porque Jacó de Eluí, José de Eluí, eram os referenciais que o povo de Israel tinha, da rotação deles, onde eles não estavam mais vivendo. O texto de Espírito Santo, construtor de cidade. E que eles perderam a visão de referencial? Eles estão roubados pela rotação deles. Eles não eram referenciais, não estão sendo roubados. Então, se eles filhos, eles perdem as representatividades, eles perdem os projetos, a gente terão a visão de que se fizer isso, vai procurar a bacana do mestre. Há esse tempo, sabe que tem pessoas que estão lá, na Santa Coria da Igreja, e uma das coisas que Deus quer restaurar esse dia, é a visão de chegar ao lugar. a menina falou, ah eu preciso ter um amigo empresarial, não sei ser um amigo não ou não, eu preciso de enxergar, ah, eu preciso de enxergar, a visão potencial de Deus. Eu preciso de enxergar a visão de que você, não precisão fazer isso não é, eu preciso de enxergar a saber que você, eu preciso de enxergar, eu preciso de enxergar a visão de que você, Porque, às vezes, a gente quer chegar para fora, mas a gente quer dizer, não, eu estou dentro de uma mulher, não, eu estou dentro de uma mulher, muitas vezes, não, é, sempre nós temos que ir lá para dentro de nós primeiro. Dentro da oração, eu não sei, tem que ir lá, tem até a música, né, Deixe aí em mim, ouvindo a mim. Mas, na verdade, essa foi uma oração também, mas, na verdade, eu tenho uma oração, eu vou olhar para dentro de mim, eu vou procurar os caminhos que estão contrários aos caminhos do Senhor, eu vou procurar várias na minha vida que estão gerando uma visão contrária àquilo que o Senhor quer que eu alcance. Então, vamos lá, 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 vamos lá